Interessante essas vivências, porque a nossa, nós tivemos, eu acho que eu e tu tivemos uma coisa, nós achávamos que era dono de alguma verdade, mas o nosso édo não tomou conta, não predominou e ficou ali se impondo, porque senão a gente apanha muito também, né? A pessoa que se permite usar sua sensibilidade, ele através da música, você através de qualquer outro processo, a gente apanha muito, porque os preconceitos também são fortes, estão muito fortes, as leituras estão muito radicalizadas, e eles pegam assim, até nós, conosco mesmo, eles que vêm de fora, né? Isso é uma situação que faz a gente também sair dessa realidade. Exatamente, mas é aquela coisa, ou a gente, de repente, tem uma sensibilidade mais aflorada, além, eu acho que todo mundo, na verdade, esses dias eu vi uma frase que eu achei belíssima do Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A gente, na verdade, e a gente, eu acho que chegou num determinado ponto na vida em que a gente simplesmente mudou o foco, começou a olhar para dentro. No momento em que a gente olha para dentro e começa a acordar para o que a gente é, e o que, e qual o nosso cenário, a gente começa a tomar atitude. Se perceber, porque é... A gente começa a tomar atitude e aí, não, mas para aí, não me satisfaz mais eu ser, simplesmente, o que me manda o que eu seja. Mas deixa só, eu olhando para ti, conversando contigo, mas tu está querendo fazer algumas mudanças desse ano, né? Ah, eu acho que sim. É, porque não quer, né? Não, não, mas muito profissional, muito na área profissional. É, na verdade, o que está acontecendo? Esse ano eu já estou começando a fazer trabalhos no exterior. É, porque... Já estou começando a receber... Eu diria assim, no sentido, vai ser mais radical, vai ser uma coisa mais... Sabe aquela história que te puxa dali, quer dizer, tu vai ser querido ou não, isso vai dominar esse ano para ti. É uma mudança bem radical na tua... E eu fico extremamente contente. Muito bom, muito bom. E outra coisa, tu está com uma pessoa que está organizando isso, não é? É meu anjo da guarda, Cecília. Essa pessoa, ela também tem um perfil interessante que ela, no bom sentido, às vezes ela dá uma atropelada. E essa atropelada, não insistir, não fazer, não organizar, às vezes tu tem que seguir correndo, porque ela está lá na frente da minha, né? Maravilha. Que bom, viu? Isso que é o bom, a gente da guarda, né? Que bom, pelo amor de Deus, vai abrindo caminho. Vai na frente, vai abrindo caminho. Vai abrindo caminho, cara, que fantástico. Tirei na nossa. Isso assim, virar de nada. É muito interessante. Olha, nós trouxemos o Guilherme aqui para vocês perceberem como ele usou o seu potencial. E aquilo que é falado, com nove anos sem conhecimento, sem nada, bateu, quando a gente diz, bateu aqui dentro, é coisa, é mais forte. É onde as pessoas, são vários nomes, eu chamo de força, onde a tua força foi tocada. Encantar, é cantar dentro. Encantar. É, exatamente, quer dizer, eu me encantei. Mas nós podia tocar um pouquinho, né? Vamos lá. Também só lembrar, o Sérgio, o site do Guilherme já está, ok, conseguiu, né? Isso, perfeito. Que é www.guilhermosantiago.com O e-mail para contato é contato.guilhermosantiago.com E tem o assessoria.guilhermosantiago.com Assessoria.guilhermosantiago.com Está no ar o site aí, e o Guilherme vai tocar um pouco para nós o que ele achar aqui. Eu queria fazer uma homenagem, na verdade, para os pequenos mestres que me ensinaram música. Olha, se fossem os passarinhos. Ah, que lindo. Tá bom. Andorinha Dizando o camarim Não cantou Sabe lá se açaíra Sairá Bem te vi, bem te vi Como eu quero, quero, quero Asa branca Da asa branca Cotovia, quem te via Não sabia, tu sabia Calubiculubiculo Mais um ano sem amor Juro em ti, juro a ti Que o sanhaço não se assanha Pinta logo Pinta cil No céu azul Cadê azul? Bomba rola Bomba rola, rola e bomba Roxinal, pelota roxo Nem beijo a flor Tu beija a flor Tico, 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 nem te conto Da cor parda do pardal Voa condor O condor Mergulhão já mergulhou Seriema Seriema, emacéria Garça até ficou sem graça Curioso, curião Quem me diz Dá perdiz Olha a gralha quando ralha Colirinha sem coleira Corre pia Corrupião Corrupião É a rainha Gente, é bom Muito bom, Guilherme Muito bom Olha só O Guilherme Com nove anos Aceitou A sua força Para seguir o seu caminho E você? O que você está fazendo Com essa força interna Que às vezes Quer te levar para algum lugar E você não aceita Quer te dar direções Dicas E você não aceita Guilherme é um exemplo E você? O que você está fazendo Com a sua sensibilidade Com a sua força Isso que toca Não é só as emoções Que toca mais que isso Que vai além das emoções Que te mostra um caminho Que te mostra uma verdade Que te mostra o sentido Que cada pessoa Precisa ter na vida Né, André? Desculpa Guilherme Guilherme É, eu acho que E é algo assim Na prática Na prática Sempre vai ser mais simples Muitas vezes o medo É maior Não tenha dúvida Do que na verdade Botar a mão na massa Do que começar a fazer Se caminha Se atravessa um caminho Caminhando Quer dizer, somente praticando E infinitamente É mais fácil Como você comentou Às vezes a vida Te Te gera surpresas Que de repente Não são muito interessantes Naquele momento Mas no outro dia A gente para para pensar E pergunta Por que que isso Ou para que que isso Aconteceu para mim A gente tira lições Magníficas Magníficas E muitas vezes As pessoas dizem assim Ai, mas eu sabia Que isso não era Não era para eu fazer assim Mas eu tive um sentimento Não validou Porque quando a pessoa Não se valida Aí vem assim Mas por que que eu fiz isso E outra coisa Não pode culpar ninguém Também, né Porque as coisas São muito rápidas As sacadas As pessoas Têm a sua sensibilidade Através dos flashes Se validou Passou aquele tempo De vivência Porque tudo é um tempo De vivência Eu vou contar uma coisa Para ti, Guilherme Eu gostava muito De ser costura Eu gosto de trabalho Manuais, né Aí fui fazer um curso De costura Adorava É a minha Uma coisa que me chamou Aí a costura A professora Estrela Rosa Procura outra coisa Para fazer Fui secretária Fui uma função De coisa na vida Mas o que Predou em mim Predominou em mim Desde pequena Foi a ser vidente E eu sempre tive Essa sensibilidade Sempre usei Mas houve sempre A necessidade Eu fui secretária Eu estudei Eu fiz vários processos Mas eu nunca consegui Me realizar Dentro daquilo E quando a professora De corte e costura Isso para mim Que eu Não era Olha só Eu não era caprichosa O suficiente Para ser Uma 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 boa costureira Uma boa costureira Quando o meu chefe Disse para mim Que eu Dava muito bem Para recursos humanos Nunca para ser Uma secretária Eu tive que dizer Vou ter que seguir O meu caminho Que é ser vidente Mas sabe Aqui no meu futebol Eu gostava nova Eu queria Eu queria as coisas Iguais as dos outros Porque a gente Começa a trabalhar Com 18, 19 anos Eu fui trabalhar Num escritório Que no fim Eu usava a vida Para todo mundo Menos o próprio trabalho Isso Muitas vezes Nós fugimos Da nossa realidade Que não foi O teu caso Que tu já De uma forma Tu colocou o caminho Despequeno Na tua vivência Música 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 Música